A influência do cinema na divulgação das artes marciais. Sabendo que lá na década de 30 e 40 já tinham iniciado esses filmes de lutas, mas aqui, chegando aqui por volta da década de 90, onde teve o boom e a busca das pessoas para as artes marciais, o surgimento de muitas academias nessa contextualização, porque as pessoas passaram a se interessar demais pelas lutas com a divulgação do cinema, trazendo aqueles filmes que eram propostos. E a gente teve então aí um crescimento, e as pessoas buscavam as academias, elas se matriculavam, e elas passaram a entender a luta até mesmo como o princípio para a sua própria vida. Muitos seguiram, são lutadores até hoje. Então, essa questão da influência da mídia no cinema sobre artes marciais, trazida para o nosso país aqui, trazendo essa contextualização das lutas e fazendo com que as pessoas pegassem o gosto por meio do cinema. Aí, acompanhem comigo novamente no slide. Compreender e analisar a influência do cinema na divulgação das artes marciais. Para esse processo, vocês fariam o quê? Pesquisar, fruir, quer dizer, assistir a filmes e apreciar esses filmes. Então, três verbos aí bem importantes nesse processo. Eu quero o de pesquisa, o de fruição, né? Quero assistir, verificar e apreciar esses filmes. Séries também e animações de lutas, procurando estabelecer uma relação de como o universo midiático, que retrata a cultura das lutas, traz valores, sentidos e significados que podem impactar as pessoas, a ponto de influenciá-las a praticar lutas de origens diversas. Não é nada mais, nada menos do que eu falei anteriormente. O incentivo que as pessoas passaram a ter e buscaram esse tipo de exercício para a sua vida, também pelo que aquela luta traz, né? A arte marcial, ela traz como valores, os princípios que vocês puderam estudar, puderam também trazer à tona naquele momento. Mas tudo isso pensando que o cinema, ele teve e exerceu muita influência com essa temática de lutas aqui pra gente. Não ensaiamos. Eu tenho até uma proposta, Mara. E aí, olha só, vamos lá. Na última vez, eu fiz uma sequência com o professor Mauro ali, jab, jab, direto, fazendo um cruzado. Certo. Então, a gente progredia essa sequência. Ah, claro. E colocar ali chutes. Não, fantástico. Joelhadas. Joelhadas, fantástico. Coisa que pode acontecer num filme aí. No filme acontece, né? Inclusive, o Grande Dragão Branco, por exemplo, é um dos filmes que tá sendo indicado aí no mapa. Ele é no Mai Tai, assim. Não, eu topo. Eles sabem que eu não sou do mundo da luta. A gente estuda muito, né? Eu, como professora de educação física, a gente acaba conhecendo, a gente vai a fundo das históricas. Mas eu não sou lutadora. Então, eu não tenho esse desempenho dos movimentos, assim como o professor, que é lutador. Mas vou, sim, assim como o professor Mauro. Assim, então o desafio eu também vou. Vou deixar o trackball aqui, que é o aparelhinho que a gente muda. Não posso esmagá-lo, tá, Elton? Então, por favor. É, tá ali no cantinho. Vamos lá, olha só. Lembrando que, assim, é um processo que pode acontecer, inclusive, na escola. A gente assistiu o filme e vamos imaginar lá. Poxa, a gente assistiu um dos combates que teve no Grande Dragão Branco. E aí, agora a gente quer reproduzir. Vamos combinar isso. Vamos lá, vamos combinar. Então, ó, perna e isso. A minha de apoio, a minha forte. A minha é a direita. Perfeito. Seu lado dominante direito. O lado dominante. E aí, ele vai pra trás. Assim como o braço direito fica um pouquinho mais pra trás aqui. Certo. Aí, ó. Tô, tô. A gente, então, eu vou espelhar essa sequência, né? Certo. Então, o jab. E aí, eu protejo. Você protege, posicionando aqui, ó, as mãos bem encostadas na testa. Certo. Mas sem perder, né, o olhar aqui me perder de vista, tá? Então, jab. Ah. Jab, direto. E aí, eu faço isso ou não? Também aqui, ó. Também aqui os dois. Perfeito. Agora é a sua vez. Vamos lá. Vamos tentar aí. Direto. Ah, cuidado com o meu direto. Aí, agora, ó, eu vou desferir aqui. E aí? Um cruzado. E aí, eu protejo aqui. Protege aqui, ó. Olha, olha só. Desferir. Olha só, gente. Olha só, em câmera lenta o movimento, vai. É, assim como tem que ser feito. Vai lá. E aí, você pode também fazer a mesma coisa. Com o cruzado, ó. Eu posso fazer um pêndulo aqui, tá vendo? É, certo. Pra que depois... Olha, eu tô quase querendo fazer uma defesa daquelas que a gente... O que tem nesses filmes? Tem hora que parece que nem é o movimento certo da luta, né? Vale tudo. É, dependendo da cena, sim. Enfim. Mas tem os estilos. Os estilos, é isso. Às vezes, pega um kung fu aqui, um karatê. São maneiras diferentes desse lutador ele esquivar, ou ele se defender e atacar também. Certo. São técnicas diferentes, né? Então, vamos lá. E aí, então, por exemplo, vamos incorporar um chute? Aham. Cuidado só com o chute, tá? Vamos lá. No Maitai, por exemplo, a nossa intenção é chutar com a canela. Não é usar o pé pra isso. Então, normalmente, a gente gira aqui, ó. Certo. Faz esse giro aqui. Seria aqui se eu fizesse o meu, né? E eu tento atingir o meu oponente com a canela, ó. Certo. E aí, na técnica, eu desço e subo a minha guarda aqui. Tá. Vai. Então, ó, aqui e volta. Tá. Vamos tentar? Vai. Vai lá. E aí, eu faço o... Eu só... Não, a sua defesa pode ser levantando a perna aqui ou apoiando mais ela no chão. Eu vou levantar essa mesmo, né? Isso. Então, vai. Tá vendo? Mas aí, vai dar joelho com joelho. Mas aí, é uma forma de você, de fato, defender isso. Então, vai. E aí, você pode responder da mesma forma. Vamos tentar? Aqui. Aê, ó. Aí, eu volto, né? Só que eu não tava posicionada direito, né? Aqui, aí, ó. E aí, ó. Boa. É isso. É isso. Então, deu pra pegar a sequência? Só se a gente vai treinando. Porque, assim, eles têm bastante aulas pra fazer isso. Então, tá. Vamos treinar. Vai. Então, ó. Vamos fazer de câmera lenta? Gostei desse seu câmera lenta. Ficou bom. Ficou legal. Ficou bom. E aí, inclusive, a proposta lá. Vai. Então, ó. A cara de mal. Agora sou eu. Agora eu tive que rir. Opa, ficou boa. Tá saindo essa cena. Não, a gente tem que ter respeito ao corpo do colega que está com a gente aí na escola. Não é pra machucar a proposta, nem é que encoste. Mas aqui, nesse caso, dá simulação, se vocês fizerem respeitando o colega. Exato. Vai aumentando a velocidade a partir do momento que esse movimento, que é a aprendizagem do movimento também, né? Incorporando isso ao seu acervo motor. E aí, com essa perspectiva, você vai aumentando a velocidade, não a força, e sim a fluidez. Que é disso que se trata também, né? A fluidez, se é um movimento que eu paro pra pensar, fica meio travado, ou é algo mais fluido? Certo. Certo. Então, pra ter a apreciação que mais à frente, isso vai evoluindo até chegar uma produção cinematográfica que eles vão fazer, né? E aí... Martial arts are combat systems. They are sets of combat techniques involving moves like punches, kicks, jumps, etc. But that's not all. Martial arts preserve the culture and heritage of a people. Also, martial arts can help to improve the practitioner's strength, health, self-esteem, confidence, spiritual development, emotional control, mental endurance, concentration, and many other things. Some popular martial arts include Kung Fu, Muay Thai, Capoeira, Karate, Tai Chi, Judo and Boxing. E vamos receber Bárbara Ellen do Brasil. Soltou o Kiai. Tá pronta, tá focada, vamos com Bárbara Ellen Rodrigues do Brasil. As atletas vêm para o Cotô. Autoriza a arbitragem, está valendo. Vale ouro a Bárbara, já buscou a canhota. Já soltou a canhota pra cima da colombiana. Bárbara, tenta de novo. No Guia Kuzuki pode ter vindo. O golpe da Bárbara tem pedido de revisão da arbitragem colombiana. É porque vem ponto pra Bárbara. Vem o Yoko pra Bárbara. Sai na frente. Teremos a revisão da arbitragem. Mas por enquanto na frente é Bárbara. Usaram muito bem esse golpe. Mas eu achei que quem teve a iniciativa foi a Bárbara. Mais no vídeo review. Às vezes, né, nesse troca simultâneo. Ó, quem começa foi a Bárbara. A Bárbara toca primeiro. A Bárbara toca primeiro. E foi concedido o ponto da colombiana. Vale a troca. Seguem um a um sem o Sanchi pra Bárbara. O Sanchu pra Bárbara. Bora, Bárbara. O Izuque aí é bom. Vai se afastando, mantendo a distância. Escapa da esquerda da colombiana. Bela esquiva da Bárbara. Pede o afastamento. Arbitragem, 30 segundos de luta. Bárbara focada. Mão esquerda à frente. De novo no Gekosuki. Subiu só a bandeira da Bárbara ali do lado. Subiu só a bandeira da Bárbara. Vem o Yoko pra colombiana. E vem o Yoko pra Bárbara. Mais uma vez bola dividida por ali. Sem a vantagem. A luta começa no 2x2. A Bárbara vem à frente de novo. Tenta o ataque. Escapa da esquerda da colombiana. A sequência eu acho bom. A Bárbara é grande. Olha o tamanho desse braço dela. O Izuque da Bárbara é muito bom. Se ela conseguir fazer uma ficha e conseguir entrar ele. Acho que bate mais limpo. Sem cruzar. A câmera vai buscar de novo. Um avanço da Bárbara. Solta a linha. De golpes da Bárbara. Escapa por ali. A colombiana escorregou. A Bárbara foi pro chão. Seguimos com a luta. A sequência de golpe é boa contra essa adversária. Ela tem que conseguir conectar. Confiar. Do que ficar cruzando o Guiá. As duas. Seguem se estudando. Seguem entrando. A Bárbara tentou entrar com a direita por ali. Não conectou. Tenta entrar com o Guiá. Com o Izuque e a Bárbara por ali. Tinha subido uma bandeira venezuelana. O cara recolheu rápido. É isso mesmo. Recolhe essa bandeira vermelha, meu amigo. Voltamos do centro do Cotô. A luta está em 2x2. É lutaça na grande final. Vale ouro para o Brasil. Tem que soltar essa mão. Tentou com a perna. Chegou muito perto do rosto da colombiana. Segue empatada até aqui em 2x2. Sem nenhum Sanchu. A Bárbara pintou. Entrou à direita. Entrou à direita. Subiu a bandeira da Bárbara. É para sair na frente e para conseguir o Sanchu. Tem pedido de revisão de vídeo da Colômbia. Tem pedido de revisão de vídeo da seleção colombiana. E tem também do Brasil. Não foi concedido o golpe da Bárbara por ali. Mas entrou claramente a mão direita da Bárbara no rosto da colombiana. Nem achei. Pintou, saiu, voltou. Perfeito. O golpe da colombiana não chega na Bárbara e ela consegue soltar a direita. A arbitragem vai de olho. Bora, 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 bora. Sobe a placa em azul 1. A vermelha foi no. E azul. Aí também no. Perderam já o cartão. Não, mas saiu ali o ponto para a Bárbara. Saiu no placar um ponto para a Bárbara. E o Sancho foi concedido. A Bárbara está na frente. A Bárbara está na frente. O pedido de revisão era para o chute. O Yuko foi concedido e a Bárbara está na frente. A 20 segundos do fim da luta. Entra de novo a canhota. Entra a esquerda da Bárbara de novo. Vai vir o Yuko para o Brasil. A Bárbara vai abrir dois pontos de vantagem. O Yuko confirmado a 20 segundos do fim. Tenta a chegada colombiana. A Bárbara solta a perna. Não contabilizou a arbitragem. Ela escorrega. Sai da área de combate. Perdeu o Sancho. A Bárbara por causa desse escorregão. Tenta entrar. A colombiana com a mão direita. A Bárbara recua. Tem espaço para o contra-ataque. Evita o chute da colombiana. Solta a direita. O relógio está correndo. O relógio está correndo. Um segundo. É medalha de ouro para o Brasil. É medalha de ouro para a Bárbara Ellen Rodrigues do Brasil. Nosso ouro chegou. Pinta o ouro brasileiro no último dia do Karatê. Bárbara Rodrigues fecha o Karatê com chave de ouro para o Brasil. Solta o sorriso, garota. Você é eterna. Você é campeã dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Bárbara Rodrigues do Brasil, Natália. Parabéns, Bárbara. Inacreditável. Uma campanha dura. Um grupo muito forte. A Bárbara passou. E passou voando no grupo fortíssimo. Para buscar as semis. Para chegar. Medalha de ouro e campeona dos Jogos Pan-Americanos, representando o Brasil. Medalha de ouro e campeona dos Jogos Pan-Americanos, representando o Brasil, Bárbara Ellen Rodrigues. Bárbara Ellen Rodrigues do Brasil. É medalha de ouro. Sobe essa música que o ouro é brasileiro. Pode soltar o sorrisão, Bárbara. A simpatia de Pouso Alegre, do sul de Minas Gerais. Pode olhar, é tua. Pode pegar, morder, fazer o que o senhor quiser. A medalha de ouro é sua, Bárbara Ellen Rodrigues do Brasil. É medalha de ouro para o Brasil. Ouviram do Ipiranga, ressoando em Santiago do Chile. Esse sorriso é de ouro, Bárbara Rodrigues. E aí está Guilherme Schmidt. O Brasil em ação a partir de agora. Jogogui branco para o brasileiro. Jogogui azul para o canadense. É o Brasil em busca da semifinal Pan-Americana com Guilherme Schmidt. Boa sorte, Guilherme. Iniciado aqui, faltando 2 minutos e 30. De novo o Matê. Passividade, falta de combatividade aqui para o canadense. E de fato a gente só vê o Guilherme tentando golpes. Vamos entrar aqui no minuto final do combate. Valendo a semifinal Pan-Americana. Guilherme tenta o golpe. Sem sucesso. É provável que o canadense leve o Shido em breve, né? Por passividade. Acaba de levar o seu segundo Shido. Então, por mais que o Schmidt não tenha projetado esse adversário, ele tenha encontrado caminhos ali para se mostrar ofensivo. E aí os dois técnicos. O técnico canadense muito mais ativo, né? Passando as instruções aqui com muito mais veemência. Os dois vão para o chão e a imobilização está contando para o brasileiro a partir de agora. A imobilização está contando. Se ele segurar até os segundos finais, ele ganha o Vasari. Faltando 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos. E o Vasari está computado e o Ipom para o brasileiro. O sinal de Ipom para Guilherme Schmidt no último segundo, conseguindo a semifinal Pan-Americana. Literalmente na bacia das almas, o Brasil consegue a vitória aqui, Leandro Guilherme. É, o Schmidt estava administrando muito bem a luta ali. O caradense já estava com duas posições. Não estava se encontrando até. Matheus, você chegou a comentar, né? Do técnico do Canadá, ele estava muito mais veemente nas suas sugestões ali durante a luta. Porque realmente o caradense estava perdido. Lutando de azul, o brasileiro Guilherme Schmidt. Lutando de branco, o dominicano Maddinson de Orbe. Valendo a passagem para a final Pan-Americana. Valendo pelo menos a medalha de prata para o brasileiro. Já está valendo o combate para você ligado aqui no canal do time Brasil. Não esquece de deixar o seu like. E aí os dois são punidos aqui com o Shidou por impedirem a pegada um do outro. Os dois tentam estabelecer a pegada. Tenta a entrada aqui o Denorbe. Guilherme tenta na sequência. Fez ali um Coltigari para tentar pegar a perna do dominicano. O dominicano sem sucesso. O brasileiro de azul tentando pegar aqui a manha esquerda. Agora parte para o ombro. Tenta a entrada com o Coltigari. E agora se defende da tentativa de progressão do dominicano. Mais uma vez luta paralisada. A gente vê que o dominicano se tenta alguma coisa. É no máximo em um contra-ataque, mas nem sempre. É a pontuação de ouro a partir de agora, Leandro Guilherme. Antes dessa técnica de sacrifício, falha do Schmidt, ele fez uma boa aproximação do kimono do Denorbe com uma movimentação de bola cruzada. Eu acho que esse é o caminho do Schmidt. Botar um pouquinho mais de movimentação no dominicano. E aí provavelmente ele consegue encontrar caminhos ali ou para projetar ou para trazer o dominicano para o solo. E agora os dois estão pendurados no combate com dois Shidôs. O mesmo Shidô que levaram no começo de luta por impedir a pegada um do outro. E agora quem tiver um terceiro Shidô vai ser derrotado. Mas o brasileiro quer levar essa luta para o chão, que é onde ele tem vantagem. Na verdade ali, Matheus, o Schmidt tentou uma chave de braço, né? E o Denorbe conseguiu defender muito bem ali. Como não teve evolução, o árbitro parou o combate para voltar para o Kipé. Ah, muito bem. Deu a impressão de que ela tinha girado o braço ali indicando o Vasari, mas não foi o caso. Então segue a luta. 1 e 23. O brasileiro muito mais perto aqui de alguma coisa do que o dominicano. Sempre que a luta vai para o chão, a possibilidade do brasileiro conseguir alguma coisa é enorme. Ele tenta o giro, faz a transição. Tenta travar o dominicano aqui a todo custo para gerar uma imobilização. Arbitragem avaliando se abre contagem ou não. Será que agora abre? E é dado o Ipom porque bateu o dominicano. O estrangulamento dando o Ipom para Guilherme Schmidt. O brasileiro está na final da categoria até 81 quilos e já tem a medalha de prata garantida, Leandro Guilherme. Schmidt começou a aumentar um pouco a velocidade ali, ele começou a aumentar a dinâmica tanto da pegada quanto da movimentação. Mas aí nessa segunda transição aqui não teve muito jeito, Schmidt conseguiu ajustar bonitinho ali. Fez a sua transição de forma perfeita, impecável e classifica para a sua final de jogos super-americanos a primeira da vida dele. Nós aqui, vocês aí no chat, vamos para o combate. Chama o cumprimento Orlando Cruz, vamos com o Radimay, está valendo. Vale medalha de ouro para o Brasil com Guilherme Schmidt. Tem vantagem de tamanho sobre o Pérez Álvarez. Tenta subir a pegada por ali. E vai tentando buscar o controle de manga e gola o Guilherme Schmidt. É mais baixo, é mais ligeiro o chileno. O Schmidt agora vai buscando o controle da gola direita do chileno. Fica com ela na mão esquerda. Estoura essa manga para buscar a manga do chileno. Vai atrás da faixa o Schmidt. Vai buscando o giro chileno. O chileno tentava contra-atacar, perdeu o equilíbrio. Entrada conta para o Schmidt, Guilherme. A mente é o que comanda a luta. Manter a cabeça no lugar ali, que o Schmidt vai encontrar o caminho. Inclusive o Schmidt já venceu esse adversário lá no ano de 2020. Vai para o giro, o Schmidt, vem o Vasari. Vem o Vasari para Guilherme Schmidt. Uma linda reversão foi buscar no Tomoi Nagui. O espaço para girar o chileno, já bota para cima. Vai tentando dominar no solo. Já vai passando a mão na gola por ali. Ele pode tentar o estrangulamento, pode tentar o Ezequiel. O brasileiro vai tentando soltar a perna direita. Aqui está presa. O chileno segura na meia guarda. O Schmidt pacientemente vai tentando soltar essa meia guarda. Soltou. Vem por cima. Tem o Saikomi. É segurar por 10 segundos. A contagem está aberta. O senhor Orlando Cruz tem o tempo no placar. Vai para a medalha de ouro, o Schmidt. Não deixa o chileno virar. Mantém as costas. Vem e bom do Brasil. É medalha de ouro, Guilherme Schmidt do Brasil. Domina a luta. Entrada rápida. Numa reversão perfeita. O Schmidt garante o Vasari. Trabalhou com paciência no solo. Soltou a perna. E ali, meu amigo, ali podia ter 300 quilos. A postura foi perfeita do Schmidt. É medalha de ouro para o Brasil. Medalha de ouro para Guilherme Schmidt. Guilherme Schmidt. Aplausos. 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 E vamos para a grande final Aí vem a Saíri Colom De Porto Rico E vamos receber de azul Samanta Soares do Brasil Sem risadinha Sara Menezes do lado dela Samanta Soares Vem para a disputa de ouro Nos Jogos Pan-Americano de Santiago 2023, categoria Até 78 quilos Tem O shape mais forte a Samanta, Guilherme A Samanta é um pouco mais baixa Se não a mais baixa da categoria A gente tem a Porto Riquenha mais alta Mais longe de linha Que é mais ou menos a característica da categoria mesmo Viu, né, tio? Vai buscando Já no Kumikata A Samanta encurtar a distância Mais uma vez Atletas espelhadas A Samanta é canhota Tenta subir A mão na manga Quer a entrada Quer ficar com a mão por dentro Agora sim ela consegue Ganhar essa vantagem No Kumikata Volta de novo A buscar a manga Faz o toque no Achi Vai tentando Encontrar A melhor entrada A Porto Riquenha já Aponta ali Pro ultimata Entrou E entrou bem A Samanta tentando O Coltigari ali Por isso ela acabou caminhando Para fora E aí Os árbitros de vídeo retiraram Aquele xidor Vai tentando tocar A Porto Riquenha Fica com o braço por fora De novo a Samanta Tem que tentar Passar esse braço Para dentro Para buscar essa vantagem Para encurtar a distância E tirar a vantagem De envergadura Da Porto Riquenha Fica com controle também Da manga esquerda A Samanta Tenta de novo O Coltigari por ali Deu defesa Da Porto Riquenha As duas Colidem na tentativa De entrada com o quadril A Samanta ficou por trás Pode tentar dar uma abraçada Nessa cintura por ali Buscar Um uranague Não vou dizer Que ficaria triste De narrar um uranague Da Samanta não Tenta de novo No Coltigari Escapa a Porto Riquenha Mais uma vez A Samanta Tentando As melhores entradas Guilherme A Samanta tem um domínio Melhor do que o Mikatá Ali Ela consegue pegar Aquela manga esquerda Da Porto Riquenha Tem total controle Ela tem optado De lutar por fora Então ela pesa Naquele braço direito Da Porto Riquenha Então aos poucos A Porto Riquenha Também vai ficando Mais desgastada Com isso Com essa mão Por dentro Sendo pesada Belo seu oi Agora da Samanta Samanta tem que ter paciência Se construindo Porque ela está realmente Melhor no combate E dessa vez Conseguiu ficar Com a pegada por dentro Vem o Chidor Por passividade Da Porto Riquenha Samanta Botando volume Trazendo a pressão Para cima da Porto Riquenha E vocês no chat Fazem ainda mais pressão Para cima da Porto Riquenha Mandando energias Para a Samanta Para cima da Porto Riquenha A gente falava Sobre o Seoi Sobre o Sodei da Samanta E ela traz O primeiro A primeira O primeiro Vasari Nesse Nesse Seoi Para o Brasil Guilhermo É a Samanta Que é canhota E ela faz Esse ponselho Para o lado direito Surpreendendo A sua adversária Ela venceu A Vanessa Chala Dessa forma Passa o pelo O Ashi Bota para baixo Não veio pontuação Desculpa Que eu te cortei Guilhermo Porque foi lindo O trabalho No Ashi O Asa Da Samanta E vai tentando Fechar o Sankaku Tem o cadeado Nas pernas Vai tentar girar A Porto Riquenha Se botar De barriga para cima Escapou a cabeça Da Sairi Colom Mas a Samanta Dominando a luta Há um minuto Para o fim Guilhermo Está lutando fácil O Kumikata Ela está mandando No Kumikata Ali na pegada Ela tem uma boa Movimentação Uma boa tirada De ombra A Porto Riquenha Não consegue Grudar ali Nas costas dela Para se aproximar Samanta levando a luta Com muita tranquilidade Viu Fermentino Tentou a primeira Entrada A Porto Riquenha Também no Coltigari Por ali Deu defesa Tranquila da Samanta Comando de Maté 40 segundos Para o fim Sobe de novo A pegada por dentro A Samanta Soares Brasil muito próximo De mais um ouro No judô Nos Jogos Panamericanos Santiago 2023 23 23 segundos Para o fim Faz o toque A Samanta A Porto Riquenha Tenta movimentar Vem o ataque Vem a entrada Da Samanta É isso que você precisa fazer Mata esse tempo Samanta Soares Mata esse tempo Que a medalha de ouro Já está na sua mão direita Só falta botar A mão esquerda 10 segundos Para o fim 10 segundos Para o ouro A Porto Riquenha Tenta acelerar A Samanta Mantenha a distância Vem para o fim 4 segundos Vem ouro para o Brasil Chama o comando De Maté Roberto Correa Só para aumentar O suspense Só para aumentar O suspense Vem o Chido Para a Samanta 2 segundos É campeã Dos Jogos Panamericanos Santiago 2023 Samanta Soares Do Brasil É medalha de ouro De novo Para o judô brasileiro A sétima Dos Jogos Panamericanos Santiago 2023 Samanta Soares Você é Gigantesca Medalha de ouro Para o Brasil Guilheiro Que bela final Da Samanta Lutou com muita facilidade Não teve dificuldade Alguma nessa luta O grande desafio Dela realmente Foi contra Vanessa Chala Que era uma luta difícil Ela estava com dificuldade Conseguiu virar Conseguiu ir pôr Justamente com esse golpe Que a gente está vendo O Eri Com o Seu Inag Gold medal And Panamerican Game Champion Representing Brasil Medalla de ouro E campeona Panamericana Representando a Brasil Samanta Soares A印象 Seu Inagina автомrímäßig Vamos a fazer um Que vi Conheça Para a FRIN De novo Até Seoul A boa parte da Samanta Soules, do Brasil. Senhoras e senhores, o national anthem do Brasil. Senhoras e senhores, o national anthem do Brasil. Senhoras e senhores, o national anthem do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL